Assim como o jovem me doura, eu não tinha poder Não vi em mim o brilho que eu tinha, mas ela soube Que além do que eu aparentava, eu tinha muito mais Me entrego um for all, sendo o símbolo da paz O mal não vai vencer, se preocupar pra quê? Entendo se tá tudo bem porque eu estou a... Quero os proteger, pois esse é o dever O símbolo da paz irão ser o dever a vencer Se eu salvar, plasma ainda vale Nem que a chama em mim se apague Como herói, me tornei o símbolo da paz Mas como dói saber que não posso atuar mais Em minhas costas carrego feridas demais Na luta com o awful wrong dos meus inimigos mais mortais Quinta por cento dos meus órgãos foram comprometidos Sou poçosa três horas por dia Entendo sua motivação, mas cerebra significa arriscar vida Sei que sua história é triste, entendo o quanto ela dói Sem poder você nunca vai poder ser um super herói Vejo um vilão com um refém na minha frente O que fazer? Eu não consigo mais usar o meu poder Vamos ao mais, você é patético demais Vamos ao mais e na semana da paz Você foi, mesmo não tendo o poder Tantos heróis pra salvar Mas quem foi, foi você Mesmo te dando sermão Eu não fiz o que falei Era sempre arriscão Suas vidas eu que sei Naquele momento Mais do que qualquer um Você foi um herói Me doura chume Você pode ser um herói Uma invasão Na academia de heróis Ou um vilão Você acha que vai fugir Pois toca sua mão Nos meus alunos acho que Acho que não É porque entenda que O mal não vai vencer Se preocupar pra quê? Entendo está tudo bem porque Eu estou aqui Não vou Napier Os proteger Ois Receba e Vain Os proteger Receba e Vain 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 Honar Chama em mim se aparelho, mate Tantos feridos, vácuo é capturado Sabemos onde estão Está tudo bem porque estou aqui Posso lutar com tudo off of one Eu não preciso mais me segurar Parei de brincar com eles, não teste Eu não vou te perdoar Detrote, desmaste É o mate, tão determinado Me lembro, certo alguém? Bom, eu estou errado Não use sua boca sujar Pra falar da minha honrada Mas como não, ela morreu de uma forma Planteca Assim como tirei coisas de você Que tiram de mim Por isso iria te matar da minha forma Que eu consegui Primeiro salto o respiro E mategue com essa forma Uma forma horrível, muito E muito louca Olha o que é meu corpo seco Ele expõe E o coração sem queira Sendo o símbolo da paz Mas a coisa do coração Que tão sabendo então Eu vou morar de cara que é medo de nada De curar E o alma e de onde está o seu sorriso Não estava tudo bem Mentira Isso não pode ser verdade Mentira Isso não pode ser Realmente Não desista por favor Salve a cidade Realmente 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 Como fui toloê Exige muita coisa que ela tem que proteger Por isso eu não vou perder Criarei o mundo inteiro Que todos possam sorrir Serem felizes É porque sou símbolo do mesmo jeito Da minha meta, vamo ver Determinar seu treinamento Raquel Eu não posso morrer Afoar, peneirar, circunvar os céus Última, sem telhas, apagades War for all Deu ao for all O pene ao veste Raquel Steak Hust Smash Quero Os proteger Pois Esse dever Seu Bula Vai, meu Pois Beleza Seu Salva Mas não ainda vale Me 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 Obrigado.